Eu pedi o noivo dela falar um oi no vídeo, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou colocar pra vocês. E aí ele saiu correndo, porque você não tem muita emoção. Cara, você tá adorando. Você tá adorando, Lucas, eu vou mostrar. Ô Mari, eu acho que eu sou louco de todas as formas, a única coisa que eu não tenho é limites de ser mesmo. Você não tem limites, você é sem limites. Mas é por isso que eu tô gostoso de fazer essas coisas. Lucas, você ficou com medo? Só um pouquinho. Mas deu certo, olha a entrevista deles aí, gente. Hoje eu encontrei ela no elevador, eu falei assim, Mari, que ela tá noiva, cadê o anel? Olha! Aí eu falei, quando vai sair esse casamento? Ele falou, não sei se eu vou fazer festa. Eu falei assim, eu vou ser chamado. Gente, ele tá morrendo de medo, dando convidado pro casamento. Menino, ainda falta muito tempo. Falta. Falta um ano ainda, preparar um casamento é difícil. Esperto, Lucas, né? Pediu o inovado, não deu a data do casamento. Não, ele tá cobrando essa data, bem. Eu que tô enrolando o menino. Lucas, vem cá, fala um oi. Só um oi, rapidinho. Vem cá. Quem que tá enrolando quem aí? Ela tá me enrolando, é lógico. Eu tô cobrando isso, mas vai ser no ano que vem. Começo do ano que vem. Ele vai matar e de vergonha, Matheus. Qual de vocês dois que é mais bagunceiro? Eu. Ela é muito organizada com tudo. Não, eu não acho você bagunceiro. A mala dele, que ele arruma, é coisa mais bonitinha. Ele arruma direitinho e você vai começar a fazer a minha mala. Como que eu não pensei nisso antes? Mas na casa ela é toda certinha. Sério. Quem que é mais dorminhô? Ele. Isso não tem como negar. Nossa, o menino dorme, que não para de dormir. Quem é mais ciumento? Acho que nenhum dos dois nisso. Não, a gente é bem tranquilo. Jura? É. Não, é nem um pouco ciumento. Não, eu sou ciumenta. Não, eu sou ciumenta. E bipolar também, né? Um minuto atrás, não. Mas assim, o que acontece? O que eu acho? Quando você tem uma relação que você tem abertura para falar as coisas. Tipo, você chega e você fala. E você fala de uma maneira tranquila e aquilo é resolvível e resolvido na hora. É... Não tem motivo para ficar criando, lidando com ciúme. Quem é mais fogoso? Matheus, para com isso, Matheus. Ai, é normal numa relação de noivado. Você pega o menino de surpresa, bota o menino sentado aqui. Vem dar um oi, senta o menino e pergunta quem é o mais fogoso. Ai, eu não sabia que você queria casar virgem. Então, lá em Araxá. Olha, Matheus, vamos falar uma coisa. Encontrei com você e com seu namorado hoje na recepção. Seu namorado é um gato. Quem é o mais fogoso? Cara, tem dias que eu, tem dias que ele. Então, pronto. É a minha resposta. Olha, boa, Daniel Simples. Boa. Eu quero saber a primeira pergunta, que eu fiquei muito curioso. O casamento. Vocês dormiram antes? A Laila rindo. Eu quero saber… Não, eu quero saber principalmente da noiva. Você passou a noite se arrumando? Como é que foi, Luiz? Conta tudo. Cara, a gente não dormiu nada, na verdade. A gente ficou direto, né? Porque a adrenalina tava, tipo, a mil. Não tinha como de dormir. Inclusive, uma e meia da manhã tava malhando na academia. Pra ver se dava, tipo, uma amenizada, assim. E ela? Começou a se arrumar a que horas? É. Vem aqui, mana. Vem cá, meu amor. Vem cá. Você começou a se arrumar a que horas? Eu comecei a me arrumar duas da manhã. E eu fiquei sabendo que vai ter outro casamento. Então… Então, a gente tinha pensado, na verdade, a gente queria muito fazer outro casamento. Só que a gente achou tão mágico esse, tão especial, que a gente não tá mais vendo necessidade de fazer outro, sabe? É. E aí a gente pensou bastante, a gente entrou num consenso juntos de que a gente não vai mais fazer outro. Né, amor? É. Mas talvez a gente faz uma boda daqui uns dois anos. Quem de vocês dois é mais ciumento? Pra falar a verdade ou… Verdade. Você responde, amor. Claro que é ela. Lógico. Verdade. Vou falar de sim pra ele não brigar comigo. Não é você, Alok! Cara, eu vou te falar. Eu acho que nós dois somos um pouco, assim, mas… É um filme super saudável, assim. É, tranquilo, assim. É porque os dois passam bastante confiança. Então, acho que existe um relacionamento de bastante, tipo, credibilidade, assim, nos dois lados. Quem é mais bagunceiro? Eu. Óbvio. Desparado. 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 Ela tem agonia. A gente tá morando junto agora, tá complicado. Quem é mais dorminhoco? Eu quase não durmo? É. Como é que você faz? Porque você trabalha, basicamente, quase todos os dias e de madrugada. Aí você dorme de dia? Então, eu tenho uma rotina bem alterada, assim, em relação a dormir à noite e dias. Geralmente, eu acabo dormindo 6, 7 da manhã depois do show e dependendo até 9 da manhã, porque eu tô com tanta adrenalina que eu não consigo dormir. Então, realmente, tem horário trocado. E o que acontece? Durante a semana eu até gostaria de acordar cedo pra ter uma rotina um pouco mais durante o dia. Só que isso quebra se eu chegar na sexta-feira. Eu vou estar muito cansado na sexta, tipo, meia-noite eu não vou conseguir direito fazer dois shows. Então, por isso que eu mantenho a rotina de dormir todo dia, 2 da manhã e acordar por volta de 10. Você acompanha aí, você fica acordada até as duas também? É, então, eu fico acompanhando ele pelo celular, na verdade, porque eu não consegui muito dar baladas com ele por conta do trabalho. Mas, assim... É, não, durante a semana a gente... Ah, durante a semana... Tudo invertido. Ela acorda cedo pra ir pro hospital e eu tô dormindo. Ela acorda cedo pra ir pro hospital e ele tá chegando pra dormir. Aí, à noite, eu tô chegando em casa e ele tá indo pra academia, eu já malhei muito cedo. Maravilhoso, o casamento vai ser eterno. Todo mundo fala isso, tá? Exatamente. Eu gosto do Léo porque, assim, você tem coragem de falar certas coisas que eu não tenho, por exemplo, e te admiro por isso e acho que cada um, Léo... Tem um segmento. Tem um segmento e a sua especialidade. Exatamente. E o seu segmento meio maravilhoso. Você tem uma intimidade louca com muita gente e, assim, você circula em todos os setores. Isso é incrível. Mas também, Léo, é porque eu acho que a gente vai evoluindo... Claro, amadurecendo. Amadurecendo. E aí você também vê que certas coisas... Eu sei de bafos tão grande que o Léo não dá. É. Porque você gosta da pessoa. Eu comentei isso com você. Já. Tá. A gente comentou... Não vai falar nomes. Pode ser? Lembrou pra ler no aeroporto? Fala, fala. Conta. Que uma atriz... Tá. Ficou com o Neymar em Salvador. Tá. E aí, eu liguei pra ela e ela falou assim, é verdade, eu fiquei, mas você pode não dar? E você não deu. Eu falei, tá bom, não vou dar. Qual é o bafo do carnaval? Porque a gente teve... Eu acho que assim, o carnaval foi muito movimentado. Tá. Eu acho que a gente teve um carnaval de romances rompidos, né? Tá. Muitos romances rompidos. Começou com a Débora Nascimento e o José Loreto, pouco antes do carnaval, que isso dominou. A gente achou que esse era o assunto do início do ano. Aí vem uma Anitta passando pela Sapucaí, arrastando uma legião de fotógrafos. A Anitta e o Neymar conseguiram dominar tudo, né? Aquilo que aconteceu ali... Foi você que deu o vídeo, Léo? Fui eu que dei o vídeo. Você paga por isso? Paguei. Você pagou a pessoa? Posso contar tudo? Pode. Eu tava em Salvador, na terça, a gente foi na quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Eu, 8 horas da manhã, o pessoal do Fofocalizando me falou assim, ó, um cara tá querendo vender o vídeo. Eu falei, vamos comprar. Existe uma questão burocrática das empresas, as empresas não podem pagar imediatamente a pessoa. Porque tem negócio de departamentos... Você paga o seu dinheiro. Paguei com o meu dinheiro. Mas a questão foi a seguinte, 8 horas da manhã, negociei. Eu cheguei em São Paulo, uma hora da tarde, falei, manda o vídeo. Não compramos o vídeo. Como é que é, irmão? Não comprou o vídeo? Uma hora da tarde, daqui a 2 horas o programa tá no ar. Falei, me dá o telefone dele. Quando eu liguei, o cara temeu. Falei, meu irmão, olha só, vamos falar o português claro. 3 mil reais eu não vou pagar nesse vídeo. Não vai. E eu falei até pra Anitta. Tem até aquilo, vamos ver. Eu falei até pra Anitta, eu falei assim, amor, o cara tá querendo 3 mil reais. Eu queria deixar claro que eu sou o entrevistador. Minha língua tá coçando, minha orelha também pra saber as fofocas, mas eu tenho medo. Aí eu falei assim, o cara tá ganhando 3 mil reais. Ela falou assim, eu falei, não vale 3 mil reais, amor, você não vale. Aí você pechinchou e pagou por quanto, 1,5? Paguei 1,5. Você falou, Panitta, você não vale 3 mil reais. Falei, é isso que eu quero mostrar pra você, caramba. Um cara tá negociando com o SBT à venda de um vídeo. Você aparece. Eu ri na cara dele, eu te amo, mas um beijo seu não vale 2 mil reais. Esse áudio dá pra mostrar que eu sei que é isso. Pode mostrar? Pode. Ai, eu achei que valesse. Eu já ia falar, tá baratinho, não sei. Ai, não tenho noção nenhuma dos valores dessas coisas. Maravilhosa. Mas então, é assim… Você acha que a Anitta vendendo aquela música vai ter noção de quanto vale uma foto? Não, mas assim… Aí você comprou, passou. Eu quero saber uma outra coisa, calma. Não, mas ele não pediu só mil. O cara é um malandro. Mas você conseguiu dar o teu jeito. Dois ingressos num show. Foi tudo. Separação de Luana. Separação de Luana. O Scooby postou uma parada hoje e eu mandei mensagem pra ele. Scooby, é brincadeira isso, né? Que é uma mensagem meio enigmática. Assim, somos amigos… Mas você sabia que ontem, antes de ontem, terça-feira, eu tô ficando louco, eu fui no bloco da Ludmilla e aí lá no bloco ele estava. Encontrei o Léo lá no negócio de você. Amanhã eu falei, e a Luana? Ela te deu o passe livre pra vir aqui? Ele falou, ele falou o absurdo de maravilha dela. Ela falou assim, ela é a mulher da minha vida, não tem aquela… E eles já estavam. E isso vai até amanhã. Quando eu vi hoje que eles estavam separados, eu falei assim, tô fudido, como é que eu vou colocar isso? Não tem nem como eu editar um vídeo. Eu tava entendendo porque ele tava postando vídeo ao lado dela, em Portugal. Eu falei, mas calma, você separou e tá ao lado dela? É, são brothers. Aí eu mandei mensagem pra ela. E ela confirmou. Respondeu. Ela respondeu muito bonito. Aqui. O amor não morre, se transforma. Quando a escolha entre as partes é manter a harmonia e não transformar a linda história em apenas um passado. Estamos tendo esse cuidado e fazendo essa escolha. Sempre amarei o Pedro e sempre seremos amigos. Viu? Amantes pela hora, não mais. Maravilhoso. Maravilhoso. Galerinha, vamos fazer o Eu Nunca. Vou leve com vocês duas, tá? Eu Nunca beijei dois no mesmo dia. Não. É quando bebe aqui já, né? Quando bebe aqui já. A tantinha, ó. Aqui, ó. Muito! Isabel, para. Vai ser super leve. Eu nunca fiz amor no carro. Próxima, Matheus. Essa é outra? Essa é outra? É. Eu nunca fiz amor no carro, você já fez. Eu Nunca beijei alguém do mesmo sexo. Não. Eu Nunca Fiz Amor na Praia. Nunca fiz. Eu nunca fui traído. Não, eu vou bater o olho na lista. Eu nunca. Eu nunca. É a Paola que nunca, né? Porque a Bruna... Ó, eu vou bater o olho na lista aqui e não vou nem olhar. O que eu bater o olho, eu vou ler. Eu Nunca Fiz Plástica. Não, mas isso é muito boring. Pode outra? Você nunca fez plástica? Não, plástica eu nunca fiz. Pode olhar e escolher. Vai, mais uma, hein? No susto. Vai. Eu Nunca Fui Traído no Carnaval. Caralho. Não, não, não. Acho que não. Carnaval... Eu Nunca Namorei no Carnaval. Ninguém me contou. Carnaval sempre vinha antes do Carnaval mesmo. Vai sua vez. Eu gostei dessa oportunidade de ser traído no Carnaval. Eu nunca me gravei Fazendo Amor. Fazendo Amor? Eu não. Também não. A Bruna bebe! Eu sei uma. Qual? Eu nunca participei do Surubão de Noronha. Ai, ninguém bebe! Êêêê! Maravilhoso! Gente, eu vou encerrar assim. Porque se as duas rainhas de Noronha não participaram, ninguém participou. Ninguém participou. Não teve Surubão de Noronha. Não teve Surubão de Noronha. Eu não posso falar que não teve. A ilha é pequena, mas eu não tenho o controle dela totalmente. É... Não posso afirmar com certeza que não teve. Mas que eu... Mas você não ficou sabendo. Não. Nunca fui convidada. Esse convite nunca chegou. Nunca fui convidada. Também não tô dispensando desse convite aí. Porque eu não tô tendo energia, né, Matheus? Se ela é com 20 anos, não tem energia. Imagina. Mas você tá bebendo por quê? Eu tô com sede, Matheus. Calma, vamos encerrar. Vamos brindar, então, Surubão de Noronha. Que nunca existiu. Nunca existiu. O carnaval? É. Então tá. Carnaval. Que tá pouco polêmico. Acabei de... Já acabou! Já! Ele acabou de gravar o sonho. Tá liberado! Olha que maravilhosa! Deixa eu mostrar. Agora nós vamos dançar. Muito! Olha só os troquinhos delas. Gente, olha que maravilhosa. Olha isso aqui não, não. Dá um close aqui, ó. Olha essa perna aqui, ó. Aqui. Ó, ó. Ó. Olha esse cabelo. Você tá falando de mim? Não, tô com a Bruna. Vaca! Onde que fomos parar, Bruna? Meu amor de Deus! Olha aonde. É, quer ter o que sentar. É o melhor lugar daqui ou não? Não, porque o amorinho não trabalhava essa vez. Eu vou ter aqui. Isabel, toma pra você também. Gente, olha eu apresentando o Rafa pro meu namorado. Você tem a mente poluída. Você tem a mente poluída. Para. Eu com nada. É o Rafael que falou que queria transar com você. Minha amiga, melhor amiga. Sai, amor. O Rafael. Para de filmar. Não, olha o Rafael. Essa menina. Cadê a Chanel que eu te dei? Prefiro essa daqui da Paula. Não, Matheus, tá me filmando. Não, eu tô longe. É assim, tá bonito. Cuidado com a bosta, tá muito grossa. Tá ótimo. Então fala de que horas, daquela hora que eu peguei. Fala no saco. Sabrina, ouve aqui essa puta, deixa eu te falar. Eu entrevistei lá na Mário, Bruna Marquezine, Fernanda Mota, Isabel Goulart, o Vito. Entrevizamos 50 pessoas. E eu perguntava assim, quem é essa musa do carnaval? Todo mundo respondeu você. Não teve uma pessoa que não respondeu você. Ai, eu te amo, Mar. É que todos são meus amigos, né? São nossos amigos, né? Não, posso falar pra vocês? Foi. Ah, obrigada. Hoje eu fico um carnaval. Nasci nessa época, então a gente tá tudo junto, né? Que época? Nessa época do carnaval. Eu amo. Você concordou com a escola que venceu? A máquina veio maravilhosa. A vila também veio linda. Você gostou então? Oi? Você gostou então de tudo? Gostei de tudo. Meu carnaval foi lindo. Meu carnaval é uma inspiração. Você tem que me lançar ela, tá lá numa copa. Tá lá numa copa dormindo com a minha mãe. Aqui que voltou? E os leite? Você quer pular? Os leite tá cheio. Eu quero. Lá não. Cadê a porta que abre aqui o camarote? Aqui. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde vai? Ah, eu vou passar pro lado. Vamos lá. Manda um tchau pro meu vlog. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Machucado? É, machucado o carnaval. O Duda te bateu? Pelo amor, gente. Não vai fazer isso. Calma, gente. Pelo amor de Deus. É porque a Sabrina gosta de uns tapas na cama. Bando de coisa, não.